Santo Espírito és bem-vindo aqui, vem inundar e encher este lugar É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor Não há nada igual, não há nada melhor, há que se comparar à esperança viva Tua presença Eu provei e vi o Tua mais doce amor Que liberta o meu ser e a vergonha desfaz Tua presença Tua presença Santo Espírito és bem-vindo aqui, vem inundar e encher este lugar É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor Santo Espírito és bem-vindo aqui, vem inundar e encher este lugar É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar da Tua glória e bondade, Senhor Santo Espírito és bem-vindo aqui, vem inundar e encher este lugar Santo Espírito és bem-vindo aqui, vem inundar e encher este lugar Ele é o desejo do meu coração sermos inundar e encher este lugar Ele é o desejo do meu coração sermos inundado por Tua glória, Senhor Olha Deus O desenho que eu fiz pra ti Esse aqui é o meu pai Essa aqui é a minha mãe e o meu irmão E esse aqui é você E esse aqui é você E esse aqui é você Olha Deus Minha mãe me falou mais cedo E qualquer coisa que eu tiver medo Posso correr pra você Posso correr pra você Posso correr pra você Posso correr pra você E quando chegar lá Será que você vai me encontrar Se eu ficar no meu lugar secreto Discreto, bem quieto Esperando você me achar E quando chegar lá Será que você vai me encontrar Se eu ficar no meu lugar secreto Discreto, bem quieto Esperando você me achar Olha Deus O desenho que eu fiz pra ti Esse aqui é o meu pai Essa aqui é a minha mãe e o meu irmão E esse aqui é você E esse aqui é você E esse aqui é você Olha Deus Minha mãe me falou mais cedo Que qualquer coisa que me der medo Posso correr pra você Posso correr pra você Posso correr pra você Posso correr pra você E quando chegar lá Será que você vai me encontrar Se eu ficar no meu lugar secreto Discreto, bem quieto Esperando você me achar E quando chegar lá Será que você vai me encontrar Se eu ficar no meu lugar secreto Discreto, bem quieto Esperando você me achar E quando chegar lá Será que você vai me encontrar Se eu ficar no meu lugar secreto Discreto, bem quieto Esperando você me achar Mesmo sendo assim Pobre pecador Deus me ama Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer Deus me ama Se eu estou forte Se eu estou de pé Deus me ama Se eu estou fraco Se eu estou caído Ele não deixa de me amar Sem o seu amor Sem o seu perdão O que seria de mim? Sem o seu amor Sem o seu perdão Sem o seu perdão O que seria de mim Deus me amou tanto Que entregou seu filho Pra morrer em meu lugar Deus me ama E o seu amor é tão grande Incondicional Deus me ama Deus me ama E ele está sempre De braços abertos Também Mesmo sendo assim Pobre pecador Deus me ama Mesmo sendo falho Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer Deus me ama Se eu estou forte Se eu estou forte Se eu estou de pé Deus me ama Se eu estou fraco Ou se eu estou caído Ele não deixa de me amar Sem o seu amor Sem o seu perdão O que seria de mim? Sem o seu amor Sem o seu perdão O que seria de mim O Deus me amou tanto Que entregou seu filho Pra morrer em meu lugar Deus me ama Deus me ama E o seu amor é tão grande Incondicional Deus me ama E o seu amor E o seu amor Ele está sempre Ele está sempre De braços Abertos 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 Pra mim Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Este, este Lugar Meu desejo Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Teu poder Então vem Então vem me incendiar Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir Quero ouvir O som do céu Tua glória Contemplar Contemplar Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Teu Pra sempre Amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Sempre Amém Então vem me incendiar Meu coração O teu altar Quero ouvir O som do céu Tua glória Contemplar Amém